É o Elíptido de Mandela Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original É o NG original Tem porra com o fã, tá no fã Devagar na chocadela Tô pra picar devagar E tacar a cara dela Tô pra picar devagar E tacar a cara dela Ai que delícia Tô novinho eu não vou falar muito Não tô aqui só pra te instigar Você sabe a minha intenção Eu quero te comer e você quer me dar Cala a boca e me dá Só não pode se apaixonar Cala a boca e me dá Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original É o NG original Tem porra com o fã, tá no fã Devagar na chocadela Tô pra picar devagar E tacar a cara dela 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 Ai que delícia Tô novinho eu não vou falar muito Não tô aqui só pra te instigar Você sabe a minha intenção Eu quero te comer e você quer me dar Cala a boca e me dá 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 Só não pode se apaixonar Cala a boca e me dá 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 Ai que delícia Cala a boca e me dá 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 Só não pode se apaixonar Obrigado.